Beleza, então agora vocês vão pegar o outro script, que é o script 2, que vocês já usaram em outra aula, tá? É o mesmo script, é aquele do departamento, membro, realiza e tarefa. É esse aqui, ó. É o mesmo script 2 de outra aula que eu mandei. Primeiro, fiz um drop de departamento, um drop de realiza, um drop de membro, um drop de tarefa e criei as tabelas e coloquei os dados em todas elas. Foi isso, tá? Então vocês podem criar aí um novo database, vocês podem criar nesse mesmo database, fica a critério de vocês, tá bom? Eu vou criar nesse mesmo aqui. Como eu não tenho essas tabelas aqui criadas, eu não preciso dar drop. Vou copiar só do create para frente. Executei. Me avisem quando vocês tiverem executado. Tô criando ainda. Vou criar melhor que aí fica dois scripts. Professorinho, vamos supor, eu criei esse database da aula de hoje, aí se eu quiser criar dois scripts nele, tem como? Tem como, mas ele vai criar as tabelas no mesmo database. Ah, não, então deixa. É igual nós fazíamos antes, antes do professor ensinar como que criava outro database. Isso aí que você falou? Pior não. Há todas as tabelas num lugar só, né? Só de antes. Uhum. Conseguiram executar? Quem executou pode começar a fazer os exercícios. São cinco exercícios. Exercício 1. Quero listar todas as informações de departamento. Mostrar toda a tabela de departamento. Como eu faço isso? E aí? Vou comentar o exercício lá na tabela, fica mais fácil pra ir fazendo aqui. Peraí, o senhor, tô comentando. Quer ficar mais fácil olhar aqui no banco os exercícios. Eu quero mostrar toda a tabela de departamento. Como eu faço isso? Inserir o asterisco lá? Isso. Asterisco. Asterisco. Calma. Ó, então eu teria que fazer um select. Asterisco. O que mais? Da tabela de departamento. Departamento. Então, da tabela de departamento, eu quero mostrar quais colunas. Todas. Vou mandar executar isso aqui. Ele mostrou pra mim a tabela de departamento. Que mais... A tabela de departamento tem só duas colunas. Código de departamento e nome de departamento. Ela tem quatro tuplas. Tem ele. Certo. Certo. Todo mundo entendeu? Tranquilo. Exercício dois. Select. List os nomes dos departamentos. Vai ser nome... Nomes. Vai ser só a coluna. Select. A coluna nome de depto. Vai ser nome de depto, vírgula front, departamento. Não, vírgula não. Select. Nome débito. Será que tem vírgula? Mas se fosse mostrar mais alguma tabela, né? Vai mostrar só uma coluna. Mais uma coluna, né? Se eu for mostrar mais de uma coluna, eu coloco vírgula. Como é só essa coluna que eu quero, não tem vírgula aqui. Então, é select o nome do departamento. From, que tabela? Departamento. Departamento. Show de bola. Executa isso. Ele mostrou para mim só a coluna nome do departamento. Intermedia, sistemas web, mobile e inteligência artificial. Dúvidas? Não. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Liste os nomes dos programadores nascidos depois de 1988. Tempo. Select. Se é da... É nome do... Vai ser, então, no caso, na tabela membro, né? Isso. Vai ser na tabela membro. Então, é nome... É select nome... Select nome... Nome deus para nascer. É from... Data de nascimento. Deixa eu ver lá, data de nascimento. É... Data de... É, data na... DT. Menor... Não, peraí. Nascido depois de 98. Então, maior. Ixi. É maior, então. É maior. Que não... Nossa, é 98. Nossa senhora. E aí? Como é que faz para comparar com essa data, hein? É... Eita... Meu Deus... Estava vendo que está muito fácil. Ó, mostra para mim... Será que é maior que em 1992? Mostra para mim todos os dados... Todos os dados de membro, por enquanto. Ó, select all from membro. Vou executar isso aqui. Eu tenho aqui 12 membros. Tem todas essas colunas aqui. Certo? Uhum. Eu tenho algumas datas de nascimento que estão como nul. Espero que não dê nenhum problema, mas acho que não vai dar, não. Então, eu tenho aqui esse campo data do nascimento. E eu quero mostrar os nomes, ou seja, a coluna nome, das pessoas nascidas depois de 1998. Agora, eu não posso colocar simplesmente maior do que 1998. Não funciona assim. Por quê? 1998 é o inteiro. Inteiro não é o mesmo que o tipo da data, que é o tipo date. Eu não posso comparar um date com um inteiro. Entenderam? Uhum. Então, eu tenho que comparar um date com outro date. O que eu tenho que fazer? Qual é a coluna que eu tenho que mostrar no lugar desse asterisco? É o nome. Nome. Mostra mais alguma coisa? Esse é só o nome dos programadores. A princípio é só o nome. Eu posso mostrar a data do nascimento também, para eu ver de fato se eles nasceram depois de 1998. Então, eu vou pedir para ele mostrar duas coisas. O nome e a data de nascimento da pessoa. From membro. Preciso de where. Tem que ser programado. Preciso de where. Preciso de where, porque eu quero fazer uma seleção só das pessoas que nasceram depois de 1998. Então, where, data de nascimento maior do que 1º de janeiro de 1998. Vamos executar isso. Maior no caso. É maior porque essa data vai ser depois, ou seja, maior do que qualquer data de 1998. Como que eu falo qualquer data de 1998 para frente? Bom, primeiro dia de 1998 não é 1º de janeiro? É, isso é verdade. Agora, aqui eu estou tirando as pessoas que nasceram do 1º de janeiro, né? Então, aqui o correto seria maior ou igual. Concordam? É. Então, maior ou igual aqui. Vou pedir para executar. E ele executou, ó. Tem 3 pessoas que nasceram depois de 1998 nessa tabela. Ah, mas não foi isso que eu pedi, né? Professor, mas aí não está especificando se ele é programador. Exatamente. Ah, é verdade. Kátia, tal Jack. É, Kátia. Tá vendo? Aqui não, Kátia. Aqui não. A mãe tá on. Então, ó. Eu mostrei só o nome e a data de nascimento das pessoas que nasceram depois de 1998. Mas eu não mostrei os programadores. Mostrei qualquer pessoa. Sim. Certo? Como que eu faria para mostrar os programadores? Vai ter que comparar também no Air o... Meu Deus, o que eu fiz na minha tabela aqui? Vai aparecer só um pouquinho. Estava indo bem. Eu tenho que ter mais uma comparação no Air. Qual que é essa outra comparação? É que tinha sumido a minha tabela aqui. No caso, qual que é o do... Para comparar... O ID membro... Não, qual que é o do... Será que é o ID membro? Pelo ID membro, eu sei o... É o papel que fala qual que é o... É o papel. Papel. Exatamente. Então, where papel igual a programador, entre aspas, end data de nascimento maior ou igual a 1º de janeiro de 98. Tá bom? Aí eu vou fazer o seguinte. Ao invés de mostrar só o nome e data de nascimento, vou falar para ele mostrar também o papel. Só para eu ter certeza de que ele está mostrando programadores, mas não precisa. Vou mandar executar. Tem dois programadores que nasceram depois de 98. Então, tinha três pessoas que nasceram depois de 98. E dessas três pessoas, dois são programadores. A Manuela e o Noel. Ou a Noel, não sei. Entenderam? Sim. Então, eu falei. Select o nome, papel, data de nascimento da tabela membro. Where papel igual a programador. E nasceu de 98 para frente. Dúvidas? Não, por enquanto. Quatro. List o maior, o menor, a média e a soma dos salários dos membros. Vai ser... Vixe, vai ser aquele Select Max lá em mim. Isso, exatamente. A média também, deixa eu ver. O Max em mim e o... O AVG que não deu certo. O AVG deu certo. O Round que não deu. É, o que não deu. Então, Select... Não mostra junto. Tem que compilar aos poucos, né? Mostra junto, sim. Não, se eu quero mostrar o maior e o menor, assim, não vai. Só vai primeiro o maior, depois o menor, não é? Não, ele consegue mostrar todos de uma vez. O que eu tenho que fazer? Eu coloco as funções de agregação separadas por vírgula. Entenderam? Aí, ele mostra para mim em diferentes colunas. Uma coluna com o maior, uma coluna com o menor, uma coluna com a média, uma coluna com a soma. Como assim? Aqui no Select, eu não posso projetar colunas. Eu especifico as colunas que eu quero projetar. E eu posso projetar colunas como as funções de agregação. A função de agregação não retorna para mim em uma coluna? Uhum. Quer ver? Vou fazer assim, ó. Select, Max, Salário. Só um membro. Só um membro. O que eu estou fazendo aqui? Estou mostrando o maior salário da tabela membro. Isso, estou mostrando o maior salário, certo? Vou mandar executar. O maior salário é R$12.000. Está aqui, ó. Ele retorna para mim, tudo que ele retorna no Select, todos os Selects que eu fizer, ele vai retornar como uma tabela. O layout é de uma tabela, está vendo? Tem uma coluna e uma linha. Concorda? Sim. Então, aqui tem uma coluna que é esse Max. E tem uma tupla só porque é uma função de agregação. ele só retorna um valor, então só vai ter uma tupla mesmo. Então, esse Select Max Salário vai retornar essa coluna Max. Se eu quiser uma outra coluna com o mínimo, eu posso colocar vírgula min salário. Ah, tá. Estou fazendo errado. Estava fazendo errado, então. Vou mandar executar. Dentro do parâmetro, dentro do parâmetro do Max eu estava pondo dentro do parâmetro. Não, aí não dá certo, porque o Max só tem um parâmetro. Todas as funções de agregação só tem um parâmetro. Entendi. Agora ele mostrou para mim duas colunas. Uma coluna Max, que é R$12.000, e uma coluna Min, que é R$2.150. Então, a pessoa que ganha menos, ganha R$2.150. E a pessoa que ganha mais, ganha R$12.000. Então, o que ganha mais? A média deu R$52.50. Média. Como que eu faço a média? AVG, né? AVG. AVG. Salário. E a soma? Hum? Deixa eu ver lá, peraí. Soma. Professor, eu nem ensinou a soma? Peraí, tem um. Que dia? Tem, é... Peraí. Ah, eu acho que eu não cheguei, eu apaguei. Mostrei a soma. Soma é o sum? Isso. Ah, tá aqui, achei. É o sum. 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 Salário. É a soma. Aí, para ele não mostrar para mim, max, min, AVG, sum, ou sum, eu vou dar os alias aqui, eu vou falar assim. Max as maior salário. Sem espaço, senão dá erro. Outra linha. Minho salário as menor salário. De novo, sem espaço. AVG, salário, as, média, salarial. Sum, salário, as, total, salário. Então, membro. Então, com o comando assim, ó. Vou executar. E ele mostrou para mim. Maior salário, 12 mil. Menor salário, 2.150. Média salarial, 5.250. E um zilhão de casas decimais. E o total de salário, a soma, 63 mil reais. Deixa eu ver se ele arredonda esse salário aqui. Arredondou para mim agora, ó. Então, ó. Por que ele arredondou? Porque aqui o tipo é numérico. Deixa eu ver. Deixa eu confirmar. Lá no meu script. É. O meu salário é numérico. Então, quando eu coloco que o tipo de dados é numérico, ele arredonda. E se eu coloco que o tipo de dados é real, como eu tinha colocado no outro, ele não consegue arredondar. Porque o tipo que ele está esperando na função de arredondamento é numérico e não real. Entenderam? Sim. Então, só dá para arredondar se for numérico. Isso. Ele pegou um valor numérico aqui e arredondou para duas casas decimais. Aqui deu certo. Todo mundo conseguiu fazer? Eu consegui. Eu ainda estou arrumando aqui porque ele ficou tudo numa linha só. E ele não conheceu por causa das vírgulas. Deixa eu ver se ele vai agora. Agora ele foi. Beleza. Beleza. Último exercício. Liste o número de mulheres que ganham mais do que 5 mil reais. Primeiro aqui eu vou mostrar a tabela membro. Ela inteira. Então, essa daqui é a tabela membro. Tem 12 membros. Eu quero saber o número de mulheres que ganham mais de 5 mil reais. Então, eu olho aqui na coluna salário. Vou ver aqui quem ganha mais de 5 mil reais. Esse daqui ganha 7.500. É a Jéssica. Então, uma mulher ganha. 5 mil reais. Não é mais de 5 mil. Aqui, 10 mil reais. Outra Jéssica ganha. Duas mulheres. Depois, tem esse de 7.500 reais, que é a Cláudia. Outra mulher. Três mulheres. E aí, por fim, a Judite também ganha. Então, eu tenho 4 mulheres. Então, eu quero que ele me retorne 4. Mas como que eu faço esse select? É um select count da tabela sexo, né? Ou, da coluna sexo. Select count sexo. Tá. Aí, da tabela. From membro. Que é da tabela membro. From membro. Aí, a comparação vai dar um R, né? Para comparar lá. Vai ser sexo igual a F. Sexo igual a F. E ente salário maior que 5 mil. Ente salário maior que 5 mil. É que é isso, pessoal? É que é isso, pessoal. É que é isso, pessoal. Vamos ver quanto que ele vai retornar? Meu Deus, não. Deu 4, meu. Deu 4, deu certo? Você fez maior que 5 mil, Kátia? Foi. Então, a Cíntia fez. Select count sexo from membro. Where sexo igual a feminino. É um salário maior que 5 mil. Reparem, pessoal, que aqui a string tem que estar exatamente igual ao que está no banco de dados. No meu banco de dados, o sexo está tudo em maiúsculo, tá vendo? Então, eu tenho que comparar com F maiúsculo. Vê certinho, Kátia, se você solta igual a F. Não, não deu certo. Foi porque eu tinha apanhado um ponto no 5 mil. Ah, tá. É, ele mostra com ponto, mas aqui não precisa. É, mas só cai o meu quando eu coloquei com ponto, deu uma quantidade diferente. Foi para 9. Quando você pôs assim? Não. Depois do 5? Deixa eu ver depois do 5 como é que fica o ponto. Deu a mesma coisa. 4. Não, deu 9 agora. Com 5 pontos. Ah, entendi. Entendi. Não, mas aí é porque o ponto, é porque a linguagem aqui, ele vai assimilar o número no formato em inglês, tá? Então, se você coloca 5 pontos, na verdade o ponto é a vírgula nossa, seria 5, entendeu? Ou você está fazendo quem ganha mais do que 5, 5? Então, ó, eu contei o número de mulheres que ganham mais do que 5 mil reais. E se eu fizesse asterisco aqui, quanto será que retornaria? Porque tem o L, talvez ele mostraria o 4 também, não é? O 4 também. Então, ó, selecionei, deu 4. Se eu mostro aqui, sei lá, ao invés do nome, vou mostrar... Deixa eu ver as colunas que tem aqui. Código do departamento. Vou executar. Também dá 4. Então, o que ele está fazendo? Novamente, o count só vai contar para mim o número de tuplas do meu select. Se não tivesse esse count aqui, como ficaria o meu select? Ficaria assim, ó. Selecione para mim o código do departamento das mulheres que ganham mais de 5 mil reais. Certo? Ele mostraria para mim esse código do departamento. Seriam os departamentos 3, 2, 1 e 4. Quantas tuplas tem aqui? 4. Então, no fundo, eu colocar count, sexo, count asterisco, count, código do departamento, para este caso aqui, vai retornar para mim 4. Vai retornar a mesma coisa. Beleza? Beleza. Ficou alguma dúvida da aula de hoje? Não. Não, não. Todo mundo entendeu lá o conceito de transação? Todo mundo entendeu os selects? Sim. O begin, do count, do save. Isso. Então, agora daqui para frente vai ficar bem mais legal, tá, pessoal? Deixa eu começar a ver. Vamos falar assim. É, vai ficar super divertido. Vocês vão fazer umas coisas muito cabulosas. Imagina! Pegar desde o cru todo, o mini mundo, pegar tudo e fazer aquele modelo relacionado. Isso, é, exatamente. Trabalho 3 de vocês. Vocês vão pegar aquele script da Olimpíada lá, mas vocês vão moer aquilo até o final do curso. Meu Deus! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Não se esqueça também de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro dos nossos novos conteúdos. Um abraço e bons estudos!